Vamos de recebidos pagos da Fashion Gold? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Luisa Varenga e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês meus recebidos pagos da Fashion Gold, gente, da B2C, que é a empresa, né, que tem aí a Fashion Gold Ibera Paris. E, gente, tava rolando uma promoção agora em maio, que era a promoção Cuidado em Duplo. Então, eu não sou boba nem nada, já fui lá correndo, aproveitar a promoção, porque eu sei que tava valendo super a pena o desconto que eles estavam dando nos produtos. E, gente, como era Cuidado em Duplo, você comprava um item e ganhava outro totalmente de graça. Agora, sem mais enrolação, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Chegou, gente, sábado, hoje é segunda-feira, eu tô gravando pra vocês. E a promoção já se encerrou também, gente. Encerrou o domingo. A caixa tá aberta porque eu já gravei o vídeo no formato ali pro Instagram. Mas eu coloquei tudo aqui dentro de novo pra vocês verem como vem bem embaladinho. Sempre vem com essas bolinhas aqui, ó, pra proteger bem o seu produto. O primeiro item que eu vou mostrar pra vocês, gente, eu tentei enrolar ele aqui de novo, ele vem bem embaladinho, esse papel, é o elixir de coco. Esse não tava na promoção, mas eu já aproveitei, né, que ele tinha voltado no site porque ele tava muito tempo esgotado, muito tempo indisponível. Assim que voltou, eu falei assim, eu vou aproveitar. Por quê? Eu já tinha um. Vocês que assistiram aí o vídeo anterior dos meus recebidos pagos viram que eu tinha um. Mas, gente, aconteceu uma coisa, né? Quando a pessoa é desastrada, o meu primeiro elixir de coco simplesmente cai no chão e quebrou quando eu tava gravando, gente, vídeo de conteúdo pra vocês. Mas é isso, né? Acontece. Agora eu tenho outro. Olha só, gente, eu amo muito mesmo ele. Ele é muito cheiroso, tem um cheirinho assim de coco, deixa o cabelo super macio e hidratado. E ele é um óleo, né, diferente do óleo de mirra, o óleo de mirra mais grossinho assim, mais denso. Ele é um óleo mais fininho, sabe? Os itens agora, gente, que eu comprei que tava na promoção foram o pra shampoo. Eu comprei um, ganhei o outro totalmente de graça, gente. Eu já tenho um ali de 300 gramas também, 300 ml, né, que eu comprei na Black. Já tenho aí, então, uns seis meses e ele tá quase acabando. Aí eu já aproveitei que tava nessa promoção, né, gente? Ganhar outro de graça. E já comprei porque uma coisa que eu não vou ficar mais sem é sem o pré-shampoo. Ele é muito importante pro nosso cabelo, protege o nosso cabelo, né? O nosso, na verdade, o nosso comprimento e pontas dá a agressão extrema do shampoo. O nosso cabelo aqui embaixo, né, nas pontas, no comprimento, não produz oleosidade somente na raiz. Então, a gente não pode passar shampoo, viu, nas pontas, porque resseca muito. Se você tá com seu cabelo muito ressecado, pode ser que você tá passando shampoo nas pontas, não pode. E até o que a gente passa aqui na raiz e escorre pras pontas, pode danificar o nosso cabelo. Por isso dá importância de usar o pré-shampoo. A pessoa vai fazer um unboxing, né, gente? E depois vai aí ensinando. Mas eu quero ajudar vocês nessa questão, né, gente? Então, aqui o outro item, que eu tava muito acelhosa. Primeira vez que eu vou ter ele, gente. O famoso tônico velo. Aquele famoso tônico que preenche até as falhas, gente. Ele acelera o crescimento do cabelo e preenche até falhas. Tem vários depoimentos de pessoas que são calvas que nasceram cabelo. Pessoas também que têm alopécia, não sei se é assim que se pronuncia, que nasceram cabelo também, gente. Depoimento de gente que passou no cabelo, deixou escorrer na testa, nasceu cabelo na testa. Depois eu vou explicar melhor pra vocês sobre o tônico velo, né, porque ele tem muitos benefícios. Ele é feito da biomimética, né, do leite materno. Tem toda uma história aí. Depois eu trago um vídeo específico sobre ele, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. O sprayzinho vem assim, ó, separado, porque ele vem com essa tampinha aqui, gente, ó, pra não vazar. Ele vem bem embaladinho, ó, lacrado aqui por dentro também, ó. Depois eu abro com vocês e a gente faz um review aí do produto. E por último, gente, um item que eu também não tinha ainda e eu tava muito ansiosa pra chegar é o meu perfume capilar, gente, da Ana Castela. Eu já tirei o plásticozinho que vem nele aqui, né, como eu falei pra vocês, eu tava gravando outro vídeo. Gente, eu tava muito ansiosa, porque todo mundo fala bem desse perfume capilar. Ele elimina, gente, um mau odor de fumaça de churrasco, de cigarro, tudo que vocês imaginarem. Então ele é muito bom, além de não prejudicar o cabelo, porque o álcool dele é um álcool de cereal. Ele pode ser usado no cabelo. Essa aqui, gente, é a caixinha, ó. Ele aqui pra vocês verem. E, gente, quem comprava o perfume capilar ganhava de graça uma máscara do cronograma referente ao perfume. Quem não sabe, são três perfumes, o rosa, o azul e o laranja, cada um referente à máscara. E eu já experimentei, gente. O cheiro dele é idêntico à máscara, só porque é bem mais, assim, realçado, sabe? E também em todas as caixas que a gente compra vem uma revistinha e já mudou a edição, gente. Agora tá na edição aqui da Ana Castela, né, por causa que teve o lançamento dos perfumes capilares. E, gente, foram esses itens que eu comprei. Me conta aqui nos comentários qual desses itens você tem vontade de experimentar. Pra gente bater um papo aí. É isso, meus amores. Não esqueça de deixar o like de vocês aqui, se você gostou do vídeo. E de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.